E-commerce é nicho? Vem cá, que a Tati explica. Então, vamos lá. E-commerce é uma coisa totalmente nova dentro da plataforma do Quai. Acredito que nem o Quai acreditava que ia tomar tamanha proporção, que os usuários iam gostar tanto de fazer vídeos relacionados ao e-commerce. Mas, enfim, hoje a gente pode dizer que e-commerce é o mais novo nicho do Quai, mas o Quai ainda, ainda não elegeu e-commerce um nicho de forma oficial. Por que a gente diz que e-commerce é o novo nicho do Quai? Porque o Quai tem eventos especiais criados para a família de e-commerce, como compartilhe 15 mil reais, afiliado o Quai, que foi aquele evento que aconteceu no final do ano, do dia 12 do 12 ao dia 31 do 12. Então, somente pelo fato do Quai estar distribuindo eventos especiais para famílias de e-commerce, a gente acredita sim que e-commerce é o novo nicho do Quai, apesar dele não ter oficializado isso. Você acha que e-commerce é o novo nicho do Quai? Deixa nos comentários!